Olá pessoal, depois das fortes chuvas de dezembro, nós precisávamos de muita chuva, ainda precisamos aqui na região sudeste, mas tivemos vários problemas nas cidades aqui da região metropolitana, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Contagem, região aí de Vendanove, Belo Horizonte teve muito problema, na região do bairro Maracanã em Contagem teve problemas também, enfim, mas o lado positivo disso é que as chuvas trouxeram um bom volume de águas para as represas e é justamente isso que nós vamos ver aqui agora, nós estamos jogando aqui na estrada que liga a LMD 808 ao bairro Tupã e as margens da Bargem das Flores. Então hoje nós vamos dar um pulinho lá para ver a situação aí da represa e vamos comparar com a situação que estava aqui no começo de 2016, salvo engano, nós fizemos uma filmagem aqui, vamos ver. Essa rodovia que liga aqui ao bairro é bem apertada, tem alguns pontos críticos aí, se você encontrar com um coletivo aqui é arriscado. interessante termos aí também no canal para mostrar as pessoas, o pessoal vem muito sítio aqui na região, eu mesmo já fui em casamento aqui entrando à esquerda aqui, o pessoal vem aqui em sítio aqui na região do Tupã, então agora está aí, dá para conhecer um pouco da rodovia. Aqui já dá para a gente ver o bairro Tupã ali e uma parte da lagoa, daqui já se percebe que houve uma boa alteração de volume, mas eu vou lá nas margens para a gente ver de pertinho e conseguir comparar. Nessa região da Vargem das Flores aqui existe uma briga constante aqui contra os assentamentos aqui na região, inclusive esse bairro mesmo, bairro Tupã, já é um problema em termos de manutenção da própria lagoa, devido a questão da fauna, a flora aqui perto também, os rejeitos humanos aí né, mas enfim, o problema precisa ser melhor estudado aí. Tem várias formas de chegar lá na margem da lagoa, mas a que eu me lembro é essa aqui, ó, essa aqui é uma delas. Você vai no asfalto até bem perto. Aí o bairro Tupã, pegamos esse pequeno trecho aqui sem asfalto. Essa região aqui pertence a Contagem. A Vargem das Flores tem dois lados né, o lado Contagem e o lado Betim. Tem uma oportunidade aí, nós vamos ver o lado Betim lá. Agora entro aqui ó. Já estamos chegando aí a margem da lagoa. Realmente já dá para perceber uma sensível diferença. Curiosamente já tem um carro da Copasa ali hoje. Tchau. 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 melhor é considerável né mas vamos sentar descer aqui bom nós percebemos uma melhora muito considerável que em relação ao nível da água né esse ponto aqui o mar tinha crescido tanto que ele ainda está aí ainda nem fazendo copa das árvores mas o deck lá já chegou a água no nível dele né ali não tinha água e aquele barco lá na frente que a gente está com ele agora também está bem mais próximo da água já tem água lá perto dele então os animais aí passarinhos gritando hoje tem uma construção ali o pessoal roçando alguma coisa assim fazendo bastante barulho já tem pescadores aí aproveitando o nível da água ali na frente é uma espécie de uma ilha a última casa esquerda aqui ó pontinho branco depois aquele pontinho branco lá aquela parte verde lá é uma ilha mas daqui pra lá parece que está tudo emendado tem uma pequena ilhazinha ali que já está funcionando de novo bom em relação a ao passado a gente ainda percebe que está muito longe ainda da realidade né que até aquela escada que nós descemos ali a descia dentro da água então a água ainda cobrir isso tudo aqui mas em relação à nossa última visita aí melhorou e melhorou muito melhorou e eu consigo conversar com a pasta pescando ali ó bom dia companheira só para essa pescaria só um minutinho aí e aí a lagoa tá dando peixe agora é melhorou demais a tarde agora com esse mata eles devem gostar né nossa aí melhor de barco né aí para lá para o meio lá e conseguir melhor visão é verdade é verdade melhorou muito aqui né ainda falta muito ainda né falta aí chega lá né é verdade que a água batida em cima lá na beirada em cima falta muito ainda lá na ilha lá na ilha nosso deus já tava muito quando eu tive aqui já tava um pouco para cada ilha e aí Deve melhorar mais ainda. Amém. Obrigado, companheiro. De nada. Tudo de bom. É isso aí, gente. Tá aí. Imagem da vagem das flores. Melhorou muito. Tô tentando detectar o bicho que tá fazendo esse barulho aí, mas não tô conseguindo. É isso aí. Tá aí um pouco da vagem das flores. Parcialmente recuperada aí com as últimas chuvas. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. E nos ajude. Lembrando que o Voz do Cliente tem como meta também alguns projetos sociais. Então você vendo o vídeo, compartilhando, passando pra frente, se inscrevendo no canal, já está nos ajudando sem muito esforço, né? Com tranquilidade. O que não pode é isso aqui, ó. Lixo. Na beirada da lagoa. Ou você quer vir aqui pescar, leve seu lixo embora. Não faz isso não. A água tá bacana, tá limpinha, ó. A gente já vê muitos girinos aqui, ó. Olha aí. Vou chegar perto e eles vão correr tudo, ó. Olha aí. Tanto de fiotinho. Tem bastante. Então vamos preservar a lagoa. Pra gente ter mais ainda. Ali tem uns bem maiores, ó. Olha ali. Tem bastante. Tem bastante. E acaba que essa vegetação morrendo aí vai ajudar e muito aí na recriação dos peixes na lagoa. É isso, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.